Vem, toda vez que eu venho de Maceió, eu paro aqui, né, minha filha? Cadê a Jaquinha? Como é que tá? Pela primeira vez que você tá fazendo stories. É a primeira vez que eu tô fazendo stories? Ih, é? Não, já fiz, só que não tava. Aqui não. Tá me cobrando stories, pois não vou pagar. Venha, cadê? Toda vez que eu passo por aqui, gente, é o que manca mais linda dela, olha. Aí eu tenho que parar pra ver o que é que tem, entendeu? Ei, me dê umas mangas dessas? Umas durinhas? Olha como tá ali, me dê um negócio que eu vou pegando. Olha que abobrão. Meu Deus, que abobrão. É tudo aí dentro, vocês cultivam, é? É, a gente compra. Vocês compram? A gente compra e revenda. E revenda, é tudo bonito, né, as coisas de vocês, graças a Deus. Como é que você tá, hein, minha véia? Eu tô ótimo. Tudo certo. Não tem falta de você, você passa, não se quer parar mais. É, porque também a gente passa corrido, né? Você passa por um dia e ainda buzinou. Você viu, e a família, como é que tá? Todo mundo bem? Tá ótimo, graças a Deus. Eu gosto mais desse aqui. Tá bom. Mais doce. Você acha de um, oi? Você quiser experimentar, viu? Nada, você quer tudo. Deixa eu ver. Manguinho mesmo. Rapaz, ele não é pra tirar foto com o Lucas, hein? Ele não pagou aqui, não, ainda? Não, o Lucas nunca pagou. O irmão dele já tirei foto com o irmão dele. Babau, né? Não, o outro. Cuidado que eles roubam, viu? É. Ah. De coisa, ele não importa. Vale nada. Já tirei com o irmão dele, mas com ele... Tiago. Tiago é gay, hein? Sim, é. É. Os três irmãos, né? Eu já vejo vocês dizendo que é, mas... É, casacura, é sapata piar. Não é. A pia deles é sapatão. A família toda doida. Oi, meu amigo, tudo bem? Você quer o Carlos, é? É mesmo. Tudo bem, meu irmão? Na Paris, não sei. Tô aqui escolhendo a sua vida. Eu dizendo que é a primeira vez que ele faz estoque. Sempre ele para... Meu Deus. Meu Deus. Cara de velho. Tá fedonente esse cachorro, viu? Ih, cara, é da mãe no Clem Henrique, pô. Tipo, dois dias ele já tá fedonente. Que se exposta a tudo. Valentina não. Valentina é uma lady. Safado. Ele gosta mais do Lucas. Valentina não gosta mais de mim. Gosta mais de mim e dá uma ambida. Não faz nada. Ai, 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 ai. Não sei. Helen. Tô pensando em comer frango. Que tal o Kawandé penar um frango e cozinhar na água fervente? Vai lembrar a minha infância, viu? Eu choro. Tá sujinha aqui a boca, ó. Acho que é veneno, vê aí. Viote. Não, e eu passando pelos lugares, o povo perguntando. Cadê o mini-gênio, não sei o quê. Onde que conhecem mais por você? Onde que conhecem por mim? Passado. Você tá fazendo um acampamento aí em cima com as crianças, né? Sim. Ele vai embora quando, hein, Helen? Então, já era pra ter ido, né? Agora tá ali, ó. Falou que não vai nem Fernando, que vai ficar aqui com você e o Lucas. Fazer treinamento quando vocês tiverem filhos. Vamos morar aqui. Meu Deus, eu imaginei que eu seria tudo. Mas não o tio, que tipo assim, aquelas crianças vêm e não querem mais ir embora da casa. Você acredita? Pra você ver. Eu era essa criança que ia pra casa dos meus tios e meus tios ficavam doidos pra eles irem embora. É que no caso, é que no caso, eu não tô aqui querendo ficar aqui com você, né? Ah, não. Você tá na casa de quem? Eu quero ficar aqui com você. Tô mentirosa. Passando pra dizer que eu não vou gravar stories hoje, entendeu? E ninguém vai me obrigar. Mas pra você perguntar, Carrinhos, qual o motivo? Eu não quero. Você tá preguiçoso? Pior que não. Tô até disposto. Vou até malhar. Vou fazer várias coisas hoje. Não vou levar vocês comigo. Sabe por quê? Porque eu simplesmente não quero. Tá fazendo o quê, hein, gente? Pronto, esse é o único histórico do dia que terá hoje. Comida da Andréia. O suco do Lucas. O suco do Lucas. Pronto, desisti até de tirar a tampa. Não vou. Pra vocês aprenderem. Entendeu? Tô por aqui, é, com vocês. Tô por aqui. Entendeu? Não vou. Poderia gravar. E tem várias coisas engraçadas pra mostrar pra vocês hoje. Mas não vou. Vou rir sozinho. Vou rir sozinho. Depois vocês me perguntam por quê. Fiquem me perguntando por quê. Que no final do dia eu digo. Pra vocês aprenderem. Tchau. 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 Tchau.